Olá, meus amigos, essa é a gravação da palestra do Mentores do Bem. Como você está vendo aí, essa é a nossa tela de entrada, uma tela onde você vai apresentar o projeto e vai falar da global. E aí você pode trazer as informações que estão aí na tela, onde o nosso foco é trabalhar com mentores, a gente quer trazer resultados para eles e para as empresas que eles atuam. E essa empresa é uma empresa americana que tem o propósito de contribuir para o sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento. Aqui está o meu currículo, você pode trazer o teu currículo, aliás, é importante que você traga isso. Se você quiser manter as informações aí do fundador, que sou eu, não tem problema algum, mas é importante que você se apresente também. E aqui é um slide onde eu falo do projeto Mentores do Bem, que é um projeto criado para levar a mentoria ao ambiente escolar e ajudar estudantes do nível médio a definir o que desejam para a vida deles. Qual a origem desse trabalho? É um trabalho que eu fui buscar em Harvard e ele tem origem na mentoria que eu recebi dos ex-alunos daquela instituição que fizeram o principal curso daquela instituição, que é o OPM. É um curso que, só para você ter uma ideia, quem faz investe na faixa de 500 mil reais a um milhão de reais para concluir o curso. É o principal curso de Harvard, é o que reúne as principais mentes lá de professores disponíveis naquela instituição. Eu fiz a mentoria com os ex-alunos do curso e trouxe para o Brasil várias novidades, inclusive o que vai ser conhecido aqui dentro dessa palestra. e ela é originária de um dos treinamentos que a gente executa, onde a gente fala de propósito. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos com as pessoas mais bem-sucedidas, os 50 mais bem-sucedidos da lista da Forbes. E lá foi perguntado qual é a razão do sucesso dessa pessoa. E daí surgiu essa mentoria. E essa é a origem, né? Claro que a mentoria evoluiu. E a gente ensina a mentoria completa dentro dos nossos treinamentos. Há dois grandes dias na vida de uma pessoa. Quando ela nasce e quando ela descobre por que nasceu. O principal motivo para as pessoas não conseguirem o que querem é não saberem o que querem. Clareza é essencial para o sucesso. Todos somos diferentes, cada um de nós tem um dom único. Então fizeram a pergunta para os americanos mais bem-sucedidos e eles disseram, olha, eu sei o que eu quero. A maioria das pessoas que eu converso, que eu conheço, não sabe o que quer e por isso não consegue o que elas querem. E sabendo o que você quer é o primeiro passo para você conseguir. Fatores importantes. Intenção. O que você quer criar? Então essa pergunta aí, ela pode ser feita de forma aberta. É importante talvez que você faça uma pausa aí, onde você fala, olha para a cara das pessoas, né? Olha no olho dos alunos lá que você está trabalhando. Pergunta o que ele quer criar. E vai ser importante ter atenção também, concentrar no que você quer. e você pode agir sem tensão, né? Uma liberdade que você mesmo se dá para agir sem pressão. Então eu, por exemplo, eu separo pelo menos 20 minutos do meu dia para pensar no que eu quero fazer. Isso com certeza faz a diferença no final, né? De um, dois anos. No meu caso, eu faço isso desde os 15 anos, mas, mais fortemente, três anos, né? Que é o momento que eu estou com a Global. Então eu medito sobre o que eu quero realizar. Outros dados, né? Da pesquisa que fizeram aí com os mais bem-sucedidos. O mais importante é saber o que quer. A gente já falou disso. Foco, né? Clareza no que você quer. Pensar grande também. Muitos bem-sucedidos que a gente conhece falam, né? Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, se for para ter trabalho, pense grande. Diga não à mediocridade. Quer dizer, muita gente, quando diz o que quer, né? Fica até com medo de falar realmente o que quer. Então, esse é o momento para você não ser medíocre no seu pedido, né? Porque aquele que pedir mais vai conseguir mais. Sua meta irá se manifestar de acordo com o seu nível de clareza. Então, legal. Quanto mais clareza, melhor para você conseguir aquilo que quer. E é importante também enfrentar seus medos. Muita gente aí foi recebendo muito não durante a vida, né? E acaba sendo uma pessoa com baixa autoestima, baixa autoconfiança. E aí ela não acredita. Ela tem medo de enfrentar os desafios que ela quer realmente realizar. Então, é importante que o mentor que estiver fazendo a palestra faça um sinal importante aí para a pessoa seguir aquilo que ela realmente deseja. Aquilo que faz o coração dela pulsar, vibrar. Porque é isso que vai fazer a diferença no final do dia. Antes de começar a mentoria, vamos colocar a pessoa no estado que a gente quer que ela entre nessa mentoria, né? Então, você vai fazer perguntas assim do tipo... Ó, gente, antes da gente começar, é importante que você tenha em mente algumas coisas, tá? A primeira delas é o que você ama fazer. Em que ambiente você adora ficar, que tipo de pessoa você quer ao seu redor, o que entusiasma você, deixando você cheio de energia. No que você é bom, o que faz as pessoas elogiarem você, quais são as suas habilidades, os seus talentos únicos. Aqui, é importante não consultar ninguém e ser o mais curto e preciso possível. Você pode dar um tempo, tá? Entre essas perguntas. É importante que você, como eu disse, crie o clima para a pessoa já ir pensando, já ir se preparando para esse melhor momento de responder. Parece que esse é um detalhe, não é. É um detalhe, na verdade, que faz toda a diferença. Ah, não, é detalhe, eu vou deixar de lado. Não, é o detalhe que faz toda a diferença. Então, faça as perguntas com calma, com pausa, encare, olhe no olho das pessoas, porque isso vai fazer a diferença. Eu falo de Harvard, né? Muita gente pode achar, ah, poxa, tá querendo se gabar, né? Tá querendo... Não, na verdade, isso faz a diferença, porque as pessoas valorizam isso. Elas não só acreditam, quando você fala do investimento que é feito, de como é o processo de seleção, quando você fala que tem 2.400 nomes na fila para passarem por todo esse processo dentro de Harvard, aí você começa a trazer valor, trazer peso para o que você está apresentando. E aí não importa o público, né? Mesmo o público do nível médio vai saber e vai valorizar o que você está trazendo. Vamos começar? Vamos fazer a mentoria? Então, você faz o convite e espera o sinal deles, tá? Você pode até brincar, achei fraco, né? Acho que vocês podem falar com mais entusiasmo. Vamos lá, quem quer participar? Vamos fazer, gente? Aí, vamos! Então, agora, vamos começar, tá? Pega aí papel e caneta ou seu celular, tá? Esse celular não serve só para passar mensagem. Vamos lá. Quando a tua vida for ideal, eu serei ou estarei fazendo exatamente o quê? Tá? Perceba, gente, tem um detalhe muito importante aí que está, inclusive, em negrito. Vida ideal, não é mais ou menos. Mais ou menos ela já é. Ela já está rodando, já está acontecendo. Você está vivo, está aqui. Quando ela for ideal. Aqui é importante, ó, listar as dez coisas que você ama fazer, as mais importantes para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Feche os olhos, imagine a sua vida ideal. O que você está fazendo? Com quem você está? Como você está? Como é que você se sente? Numere a lista por ordem de importância. E aí você vai dar tempo, tá? Se você quiser, você pode fazer até uma meditação no nosso canal do YouTube. Se você pesquisar na Global Mentoring Grupo no YouTube, você vai ver uma meditação guiada, onde eu falo exatamente disso. Então, é... Você pode repetir lá ao vivo, tá? E esse é o coração da coisa. Leve o tempo que for necessário para fazer. Às vezes, ah, não, é cinco minutos, vamos fazer. Não, cara, não vai ter o efeito que a coisa precisa ter. Você precisa dar tempo, entendeu? Você precisa deixar com que a coisa aconteça. Você precisa realmente dar peso para o processo. Você precisa realmente fazer a coisa de forma pausada. Porque é aí que você vai realmente atrair o público. Tá certo? Após a mentoria, você vai fazer algumas ressalvas. Quando algo negativo surgir, gente, você vai dizer cancela e vai pensar no seu oposto. Por exemplo, imagina que você colocou no papel aí que aos 30 anos você quer ter um milhão na conta. Aí você lembra disso e dá uma risada. Ah, isso é impossível. Não. Você vai dizer cancela e vai pensar em você carregando essa grana. Lembra que a tua mente, ela também te provoca para o negativo. Ela também te traz para o negativo. Muitas vezes isso está entranhado em você e é difícil mudar. Por isso que você precisa estar ativo pensando nisso. Você pode pegar essa anotação e fazer fichas. Fichas onde você detalha cada um dos 10 itens. Isso aí você vai botar em um local estratégico, dentro de um livro que você gosta de ler, na tua mesa de cabeceira, no teu guarda-roupa, para você ler pelo menos uma vez no teu dia. Tá bom? Ou acordar, ou antes de dormir, ou quando você estiver no banheiro, tanto faz. O importante é que você tenha acesso a essas fichas. Você também pode criar um painel de fotos com os seus sonhos. Por exemplo, se você escreveu uma viagem, né? Poxa, daqui a um ano eu quero conhecer a China. Então você vai atrás de uma foto, imprime essa foto e coloca no local que você esteja vendo sempre. Isso é muito importante, porque isso vai mostrar para o teu cérebro exatamente o que você quer. Agora, você pode fazer também uma meditação. Mentaliza cada uma das suas paixões. Como é que você se sente? Grava em detalhes. Se você quer uma viagem, quando é que você quer fazer essa viagem? Como é que você quer fazer essa viagem? Se você quer um carro? Se você quer uma casa? Se você quer casar? Fale em detalhes o que você quer. Isso é muito importante para você impressionar cada vez mais o teu sistema, o teu cérebro, o teu corpo, a acreditar que isso é possível. E de fato isso é possível. A única pessoa que precisa acreditar é você. Uma tarefa de caso. Escreva uma carta em terceira pessoa para o seu aniversário de 100 anos com os detalhes das suas paixões e suas realizações. Isso vai ser muito bacana porque você vai exercitar a questão de descrever exatamente o que você quer. Então, é realmente algo muito importante a ser feito. Um ponto importante é você começar a trazer para a tua vida positividade. Uma tarefa que você pode realizar é o seguinte. Antes de dormir, hoje você já vai fazer isso, vai repetir durante os dias. É você pensar em algo que você fez de bom durante o dia. Algo que possa te trazer orgulho de você mesmo. Anota aí para fazer porque isso também é importante. O experimento com os times de boliche. Havia dois times. Esses times foram competir. Um time se concentrou nos erros. Então, eles jogaram a primeira vez. O time A olhou tudo o que errou e tentou melhorar. O time B olhou tudo o que acertou e tentou melhorar. E esses times jogaram de novo. E o time B teve um resultado muito acima do time A. Por quê? Porque ele concentrou no que ele sabia fazer. Concentrou no lado positivo. Então, positividade marca, gente. Ajuda. Valoriza o que você faz. Então, positividade para vocês também. Descubra algo especial nas pessoas em que você convive. Quando você começa a elogiar as pessoas por algo positivo que elas fazem, você começa a impressionar o teu sistema e começa a trazer coisas boas, coisas positivas. Você começa a trazer a tono que as pessoas têm de melhor. Quando você confia nos outros, você traz o que eles têm de melhor. Chaves para o seu sucesso. O primeiro ponto é a ação. Nada vai mudar se você não mudar, se você não agir. Então, você fez uma lista. Para realizar, você precisa agir. Ok? Você quer comprar passagem. Você pesquisou? Ah, eu quero viajar para a China. Você pesquisou o preço de passagem? Você sabe quanto é que você precisa gastar para ir? Ah, você escreveu um que quer um carro daqui a cinco anos. Você sabe qual é o carro? Sabe o preço? Pesquisou a respeito? Mesma coisa. Quer ter uma casa? Quer casar? Às vezes, as pessoas dizem que querem encontrar alguém especial, mas não sabem quem é essa pessoa especial. Ela não escreveu. Então, como é que ela vai saber quando encontrar? Então, é importante que ela coloque em detalhes tudo o que ela quer encontrar em outra pessoa. Outra coisa é ter comprometimento. Não adianta nada você colocar, eu quero um BMW hoje e amanhã você diz que quer uma Ferrari. No outro dia você diz que quer um Volvo. Então, comprometimento. O que você quer, coloca lá. Deixa o teu coração falar. Depois trabalha focado nisso. Clareza. Nível de detalhe. Eu falei do carro, mas aí quanto mais detalhe do carro, melhor. Se você só disser, ah, eu quero um carro. Pode ser um Fusca. Pode ser uma Ferrari. Ah, eu quero uma Ferrari. Pode ser uma Ferrari usada. Pode ser uma Ferrari nova. Então, clareza. Põe no papel aquilo que você quer realizar. Esteja atento, né? Como eu disse. Vá atrás. Pesquise. Saiba a informação do que você quer. Mantenha-se aberto. O universo vai te devolver. Vai te entregar o que você precisa, tá? No momento certo você vai ter acesso. Integridade. Não precisa passar por cima de ninguém para conseguir o que você quer. Persistência. Às vezes você vai receber alguma coisa. Você vai continuar insistindo para chegar até onde você quer. Às vezes não é possível ter a Ferrari. Mas já é possível ter um Fusca. Ótimo. Você começa. Dá o primeiro passo. Daqui a pouco você vende o Fusca. Compre um carro melhor. Vai para um Palio. Vendeu o Palio. Vai para outro. Daqui a pouco você está andando de Toyota. Daqui a pouco você pega uma Mercedes. Até chegar no teu BMW. E por último, siga sempre aí o seu coração. O que está acontecendo hoje? Muita gente chega seguindo a mente. É importante que você traga a emoção. Os dois andam em paralelo. E quando você trabalha o coração. Você aciona uma força que é 5 mil vezes maior do que o teu cérebro. É importante que coração e cérebro e razão estejam andando em conjunto. Para finalizar. Quais são as crenças que você tem para não viver suas paixões? Muita gente acredita em muita coisa. Só que ela quer realizar. Ela quer trazer coisa positiva. Só que ela tem crenças de que ela não merece. Então se ela não merece, em algum ponto, ela vai se sabotar para não conseguir. Isso é muito forte. E isso realmente muda tudo. Você também precisa renunciar ao cargo de diretor-geral do universo. Tem muita gente que tem muito controle. Quer controlar cada aspecto da sua vida. E às vezes o universo precisa de liberdade para agir. Quando você deixa ele atuar, a coisa vem e acontece. É legal você ter um mentor para ajudar e esteja aberto ao aprendizado. Tem muita gente na fase que vocês estão, que está buscando uma mudança de vida. Sofreu muito durante a vida. Quer conquistar coisas diferentes. Quer ter mais liberdade. Quer ter uma vida que não seja dependente dos pais. Legal. Então você pode procurar alguém do teu círculo de contato. Seguramente tem alguém, um tio, um conhecido, um amigo. Um amigo do amigo. Que esteja na posição que você gostaria de estar. E você pode buscar essa pessoa para marcar um café com ele. Na maioria dos casos, pela minha experiência, a pessoa que você vai buscar vai se sentir lisonjeada com o convite. E aí você pode voltar, repetir esse teste com uma frequência de seis meses. Você vai ver, gente, com toda a segurança, que algumas coisas do que você escreveu hoje já vão estar realizadas. Às vezes você nem imagina como o universo vai atuar, mas ele vai te entregar algumas coisas já. Por último, eu faço sempre essa pergunta de forma de provocação, tá? Se você conseguisse um milhão de dólares no próximo ano, seria uma pessoa de sucesso? Grande maioria responde sim. E se eu falasse isso para o Bill Gates? Será que um milhão de dólares para ele faz diferença? Quer dizer, o Bill Gates, se olhar um milhão de dólares, vai dizer Não, cara, um milhão de dólares você está brincadeira, né? Eu ganho um bilhão de dólares. Um milhão não é nada para mim. Então, assim, isso depende do teu mindset, da tua crença, de como as coisas podem acontecer. Para uns é pouco, para outros pode ser muito. Então, será que você não está se sabotando em muitos casos, pedindo muito pouco? Pense nisso. Aqui, mais informações da Global, tá? O nosso site, globalmenteregrupo.com O nosso e-mail, o nosso WhatsApp, que é o número de Portugal. Você pode trazer algumas informações aqui para colocar informações relacionadas aí aos teus contatos. Tá bom? Esse era o nosso recado. Obrigado e até breve. Obrigado e até breve.